Como abrir o terceiro olho enquanto dorme? Sim, é possível. Abrir o terceiro olho enquanto dorme é totalmente possível. Vestir o pijama e cair no sono já é digno de um sorriso, mas e se você também pudesse desenvolver a clarividência na terra dos sonhos? Você pode. Como se você precisasse de outro motivo para fechar os olhos. Pronto para abrir seu terceiro olho, sem esforço? Isso mesmo, seu sono noturno acabou de ficar um pouco mais produtivo. Veja, quando dormimos, entramos em nosso modo mais intuitivo. Nossa mente lógica está em repouso, então é mais fácil esquecer nosso mundo físico e deixar nosso superior e intuição brilharem. Também estamos em um estado de sonho, o que permite que nossos guias espirituais nos transmitam mensagens antes de acordarmos. Isso torna nossos cochilos, os momentos perfeitos para desenvolver a clarividência. Então, aqui estão algumas maneiras fáceis de abrir seu terceiro olho enquanto você dorme. 1. Durma com um cristal perto de seu travesseiro. Os cristais são ferramentas de longa data usadas para desenvolver a clarividência. Além disso, eles são bonitos e brilhantes. Ter cristais ao redor pode. Ajudar a abrir seu terceiro olho e desenvolver a clarividência. Dissipar energia negativa. Fornecer base espiritual. Então, quais cristais você deve usar? Um dos meus cristais favoritos, para dormir é a turmalina preta. Ele repele a energia negativa, o que mantém os pesadelos afastados. Também adoro ametista, sabe, aquela roxa bonita? Porque acalma a ansiedade e traz equilíbrio e harmonia. Melhor ainda? Ele pode abrir seu chakra coronário e aumentar a sua habilidade psíquica. Mas a ametista e a turmalina preta não são os únicos cristais que apoiam o desenvolvimento psíquico. A clarividência também é fortalecida por labradorita, aquamarine, opala, fluorita, celestita, pedra da lua e mais. Para obter o máximo dessa dica, coloque o cristal diretamente perto do travesseiro, não na mesa de cabeceira ou no chão. Mantê-lo próximo ao terceiro olho, ajudará a desenvolver sua clarividência e a melhorar os sonhos psíquicos. Ah, e a propósito. Não se surpreenda, se você acordar com algumas revelações incríveis depois de cochilar com um cristal por perto. E isso nos leva à próxima dica. O desenvolvimento da clarividência durante o sono sem dúvida ou levará a alguns sonhos dignos de um diário. Mesmo que você não seja alguém que se lembra de seus sonhos ou tem sonhos vívidos, você vai querer usar esta dica depois de experimentar com cristais, acredite em mim. Veja como manter um diário de sonhos de clarividência. Mantenha seu diário ao lado da cama, para registrar seus sonhos assim que acordar. Sim, isso significa antes do seu café. Certifique-se de anotar tudo de que se lembrar, mesmo que não pareça relevante ou legal. Anote. Depois de fazer isso por um tempo, você começará a anotar padrões e símbolos, que são significativos para você. Preste atenção, você pode até se lembrar de uma vida passada, ou ter uma descoberta. Afinal, o sono é uma hora de brincar, para nós enquanto viajamos no astral, e nos conectamos com nossos amigos espirituais. Então, quase todos os sonhos têm algum tipo de significado, mesmo que não seja imediatamente óbvio. Dica. Mesmo que você normalmente, não se lembre dos seus sonhos, tente um diário de sonhos. Os cristais apoiarão e farão muito do trabalho pesado para você. Além disso, você estará fortalecendo seus dons psíquicos ao mesmo tempo. Tudo é um ganho. 3. Defina a intenção de receber orientação por meio de seus sonhos. Assim como na meditação, a intenção é importante no desenvolvimento psíquico. E deixar seus guias espirituais saberem, que você está pronto, para desenvolver a clarividência aumentará seus resultados. Lembre-se, seus guias espirituais querem o melhor para você, e isso significa que eles querem que você, se conecte com seu propósito, e eu superior. Portanto, eles ficarão felizes em atender, quando você entrar em contato, para que saibam o que você está fazendo. Dica. Seus guias fornecerão orientação durante seus sonhos, portanto, não se esqueça de anotar suas mensagens ao acordar. Até agora, cobrimos três maneiras simples de abrir o chakra do terceiro olho, e desenvolver a clarividência enquanto você dorme. A última dica desta lista é a mais potente, 4. Abra seu terceiro olho com uma grade de cristais. Uma grade de cristais, é uma combinação de cristais colocados juntos, para atingir um determinado objetivo, neste caso, o desenvolvimento da clarividência. Outras funções da grade de cristais podem ser, ter sucesso nos negócios, atração de dinheiro, amor ou criatividade. Veja, cada pedra individual traz um benefício único para a mesa. Por exemplo, a turmalina preta é ótima, para banir as energias negativas. E pedras de ametista para apoiar a intuição. Uma grade de cristal aproveita os benefícios de cada pedra e une seu poder. Melhor ainda? Criar uma grade de cristal é super simples. Para começar, selecione seus cristais. Em seguida, escreva sua intenção de desenvolver a clarividência em um pedaço de papel. Este papel ficará sob o cristal central em sua grade. Em seguida, organize seus cristais em um padrão, e coloque-os embaixo da cama, e apenas durma. Como você pode ver, é quase sem esforço aumentar seus dons de clarividência enquanto você dorme. Alguns cristais bonitos, um diário e uma intenção sólida, irão fazê-lo percorrer um longo caminho. Portanto, certifique-se de experimentar algumas dessas dicas hoje. Por último, se você está procurando um impulso extra, espalhe um pouco de óleo essencial de lavanda, meu favorito, antes de você dormir, você também pode colocar uma gota no cristal antes de colocá-lo perto do travesseiro. Outros ótimos óleos para clarividência são jasmin, sândalo, camomila e cedro. Além disso, os óleos essenciais podem ajudá-lo a ter um sono mais profundo, o que significa sonhos mais longos e vívidos. Eles também podem ajudá-lo a ter sonhos pacíficos e se lembrar melhor deles. Gratidão. Namastê.